A Carta de Seneca Além Fronteiras Procede deste modo, caro Lucílio Reclama o direito de dispores de ti Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado Te era subtraído Te fugia das mãos Convence-te de que as coisas são tal como hoje descrevo Uma parte do tempo é nos tomada Outra parte vai-se sem darmos por isso Outra deixámos-la escapar Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência Se bem reparares, durante grande parte da vida agimos mal Durante a maior parte não agimos nada Durante toda a vida agimos inutilmente Podes indicar-me a alguém que deu justo valor ao tempo Aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco É um erro imaginar que a morte está à nossa frente Grande parte dela já pertence ao passado Toda a nossa vida pretérita é já do domínio da morte Procede, portanto, caro Lucílio, conforme dizes Preenche todas as tuas horas Se tomares nas mãos o dia de hoje Conseguirás depender menos do dia de amanhã De adiamento em adiamento A vida vai-se passando Nada nos pertence, Lucílio Só o tempo é mesmo nosso A vida vai-se passando A vida vai-se passando